A gente vai fazer, eu vou colocar isso, um vai ser na minha cabeça e outro vai ser na cabeça da minha madrinha. É o seu batizado? Sim. Ah, que legal. Quem é que é a sua madrinha? A Rita. E estamos todos convidados? Sim. Aqui no Brasil? Sim. Aí tem o Vobeto, a Isabela, vai falando. Então vamos começar? Quem são os convidados? Eu sou a Marina. Marina, a Kiko, o Guta, o Luca, o Veto, a Marisa e o Luca. E a Pathy. E a minha mãe e a minha irmã e a Luna. E o Luca. E o Luca. Então agora, por favor, agora você dá as direções. Tá bom. Todo mundo de mão da Ana. Eu vou dar isso. Um pra mim e um pra ela e o que tiver na mão dela, ela vai colocar na minha cabeça e o que tiver na minha mão eu vou colocar na cabeça. Esse é meu afiliado, lindo. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje, desse batizado e espero que a gente tenha muito contato o resto da vida. E a madrinha é a segunda mãe. Aê! Que lindo! Que lindo, Di! Eu coloco essa na minha madrinha porque ela é bem legal comigo e ela faz tudo pra mim. Ela é legal comigo, ela vai na água comigo, ela faz tudo pra mim. Aê! Que madrinha legal é essa aí, moça! Agora sim, faz a reza. Agora todo mundo de mão dada, por favor. Agora a reza vai começar. Salve a Deus, filho. Aqui desse lado, parte. Fala alto, filho, pra todo mundo ouvir. Salve o nosso, pelo amor. Santo cicado, seja o vosso nome. Venha nosso o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia dá-nos hoje o Senhor. Perdoai, pai, as nossas filhas. Assim como nós perdoamos aqueles que nos perdoem. E não deixeis sair sem intenção, mas lhe guarde-nos com a alma, que assim seja. Amém. Cheia de graça, senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, no lugar de nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Deus abençoa eu e a minha amadrinha, prosperidade, amor, abundância para todos vocês que estão convidados. Eu amo todos vocês, vocês sempre estão comigo, vocês sempre fazem tudo para mim. Então, amém. 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 Abraão. E pulou o galhado e a Rita nada. Amém. Então, como é que é? É. Essa é para você acender a sua garra. E essa é para você abrir. É. 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 É um anjinho. É. 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 Olha aí, Luka! Escuda! A mulher não vai treinar, você está despedido, vai sair toda coisa, você não vai treinar. Luka! 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 Uou! 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 Diego, você é muito feliz, porque ela é uma boa mulher. Rita, você é muito feliz, porque o Diego é um muito bom, inteligente, honest boy. Uou! 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 Diga, por favor! Diga, por favor! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL